Música 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 Que croyerabu zumatunyeu E poça couleta é filie Bruta cuvar os traga me Camulena cacesefa Que croyerabu zumatunyeu E poça coucleta é filie Bruta cuvar os traga me Camulena cacesefa Música 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 Uma jameca, vale a leção Anotação conversa Uma jameca, vale a leção Anotação conversa Que é Santo Homem? Mas Santo Homem, mas Santo Homem, tem que ver Teleglave no mar Mas Santo Homem, mais Santo Homem, mais Santo Homem, tem que ver Mas Santo Homem, mais Santo Homem, tem que ver Legenda por Sônia Ruberti